Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês esse sensor de alagamento Wi-Fi. Ele funciona com comandos de voz através da Alexa ou Google Assistente e permite, por exemplo, você monitorar o nível de água em um reservatório ou, como no meu caso, eu quero detectar chuva. O produto vem com manual de instruções e é muito simples. E pra funcionar ele usa duas pilhas do tipo 3A. A instalação dele é muito fácil e rápida. Depois de colocar as pilhas, veja na parte de trás dele ter um botão. Pressione por alguns segundos até o LED indicador ficar piscando. Abra o aplicativo Smart Life, vá até sensor de proteção, depois clique em detector de inundação Wi-Fi. Agora confirme sua rede Wi-Fi e também confirme que o LED indicador está piscando. E o dispositivo será instalado automaticamente. Você pode colocar o nome que desejar, no meu caso eu coloquei sensor de chuva. Pra testar eu usei um copo com água. E assim que encostei o sensor na água, ele detecta e notifica no aplicativo dentro de alguns segundos. Quando eu retiro ele da água, ele também notifica. Eu instalei esse sensor em uma calha do telhado da minha casa, pra detectar quando estiver chovendo. E eu achei bem legal. Usei ele pra automatizar a irrigação do meu jardim, pra quando estiver chovendo ele não irrigar. Se você quiser ver mais detalhes de como eu fiz a irrigação automatizada do meu jardim, vou deixar o link na descrição e nos cards, ok? E caso também se interessarem em adquirir esse sensor, vou deixar o primeiro link na descrição. Se inscreve aí no canal se você gostou dessa dica, deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho